Quero estar com você Lembrar de cada momento bom Reviver a nossa história Nosso amor Quem nos uniu foi Deus Para fazer um só Você e eu Quero estar com você Lembrar de cada momento bom Reviver a nossa história Nosso amor Quem nos uniu foi Deus Para fazer um só Você e eu Agora somos um do outro Nosso amor foi crescendo Aos poucos Provado na dor Como ouro Provado no fogo Para poder se tornar Com o tempo Um belo tesouro Tão raro no mundo Sacramento selado por Deus Você e eu Quem nos uniu Foi Deus Foi Deus Você e eu Como ouro Como ouro Provado no fogo Para poder se tornar Com o tempo Um belo tesouro Tão raro no mundo Sacramento selado por Deus Você e eu Você e eu Você e eu O que? Eu Você e eu E... ver E eu